Olá, eu sou o Ligiano e você está assistindo a série Walk the Coach Uma série onde em cada vídeo a gente vai ler um código-fonte, analisar um código-fonte Vamos, tipo, fazer uma caminhada pelo código-fonte AD E no vídeo de hoje a gente vai fazer review em pull-request A gente vai fazer review em 3 pull-requests que enviaram para o ICI Incluindo a review do issues número 2 que a gente enviou semana passada Que foi basicamente um issue de update, student password Com isso eu quero mostrar pra você como que é a minha rotina de review Como que eu analiso um pull-request, qual que é o passo a passo de quando eu pego um código AD E como eu vou ler ele E como que eu ajudo uma app mantendo a sanidade de seu código E mantendo a ordem em seu código Então vamos ao vídeo! Yeah! Vamos lá! Ao vídeo! Yeah! Cada vez pior Então beleza pessoal, vamos agora para mais um walk you the code Walk you the code, hoje a gente vai fazer reviews de pull-request E a primeira coisa que eu quero falar pra você nesse review aqui Antes da gente começar a fazer review É... você não é seu código Você não é seu código, seu código não é você, você não é ele, tá? Que eu vejo muitas pessoas quando recebem review, recebem review pull-request Essas coisas ficam tipo mordidas assim Fala, ó, como assim você falou isso no meu código e tal Cara, não se importe, tá? Tipo, não ligue pra isso, não é seu código Você não precisa se preocupar com isso As pessoas vão falar mal dele E às vezes você vai escrever uma coisa que é horrível E vão criticar, tá? E eu vou começar fazendo review aqui de três pull-requests Que foram mandados pra mim aqui Eu mesmo mandei, quer dizer, eu vou fazer review mesmo É um pouco meio que Inception isso aqui Mas a gente vai ter uma ideia pra vocês saberem Como que eu faço review em pull-requests quando chega pra mim, tá? Então, a primeira coisa que acontece que eu faço Quando eu recebo pull-requests Eu vou lendo aqui, né? Eu vou ler a primeira descrição do irmãozinho que mandou aqui, né? Tipo, esse pull-requests aqui, no caso Introduced to the SMS WhatsApp When it's a student, tá? Então, eu espero que esse pull-requests aqui Esteja introduzindo SMS WhatsApp E quando eu adicionar novo estudante, tá? E o que o Carlinha fez aqui? Adicionou um novo core notification Você faturou envio de e-mail pra usar na notification core Legal Introduzir um tweet do sender Centralized place Ok, legal Que agora a gente tem um lugar centralizado Que a gente pode enviar esse mensagem do WhatsApp Ok Adicionou o config e implementou a lógica Boa Remove a conta de balanço Beleza Primeira parte Meio estranho, né? Quando você vê a primeira parte de alguma coisa Você geralmente fica como assim? Primeira parte Eu abro o eixo pra ver Não tem nada dizendo de parte aqui, né? Meio confuso a descrição Ok Vamos ver o código, né? Aí quando eu faço review no código Eu faço ele em algumas partes aqui, né? A primeira coisa que eu vejo aqui no PR Eu vejo se tem algum erro claro de lógica Tipo alguma coisa que eu consigo ver, sei lá Uma variável errada Um nome errado Alguma coisa desse tipo A segunda coisa que eu vou ver É se o negócio tá cumprindo O que é pra ele cumprir, né? Se ele tá realmente enviando SMS E a terceira coisa vai ser estética, né? Tipo, ah, usar um for no lugar de um map Ou um map no lugar de um for Coisas estéticas do mundo e tal Então vamos lá Vamos ver esse PR aqui Primeira coisa que a gente vê Tem as configs aqui do tweet adicionado no Evesample Ok, sem problema Aqui a refatoraçãozinha que o amigo falou que tinha feito Ok Trocou pra enviar a send Ok Aqui eu tô conferindo se tem coisas erradas Não parece nada errado Ok Ok Beleza Nada de errado aqui Segunda parte Trocou do e-mail pra enviar a send Ok Legal Nada quebrado Get scubase O que que é isso? Isso aí que é Aí eu vi uma função aqui que eu não sei o que é, tá? Tipo, essa função aqui foi introduzida agora Eu não sei o que é Eu tô procurando a declaração dela Aí eu vi que teve isso aqui que saiu do código E eu ainda tô procurando a declaração, tá? Tô ignorando isso aqui Eu tô só procurando a declaração do negócio Só procurando a declaração Só procurando a declaração Só procurando a declaração Só procurando a declaração Não achei a declaração Não achei a declaração O nome ctrl f Ctrl f é o nome do Get base Get scubase Ah, aqui Beleza Acho que eu Não, não achei ela ainda Ah, achei Beleza Aqui ela Achei a função Então foi criado esse arquivo útil Com essas cúperes RL Que é praticamente a lógica De pegar o RL escola Ah, beleza Então Ok Eu continuo daqui a review, né? Primeira parte da review aqui Eu vi que em cima aqui Foi tonado isso aqui Eu fui ver o que que era É basicamente essa função aqui Que foi centralizada em um lugar bonito Ah Tem um record aqui To do most record Vou deixar um comentário Vou começar a tirar comentário That's record Não sei se não Vai Didn't start That Tipo Vamos adicionar isso, né? Por que que a gente não ensinou com isso? É esse tipo de comentário que eu faço Tipo A pessoa deixou aqui um to do most record E a gente Tipo Certo Mas por que? Não Vamos fazer isso agora, né? Beleza Comentário Vamos descendo aqui Server core notifications Logger Tp Estão de cliente student Ele envia o e-mail E depois envia o SMS WhatsApp Cara, essa flag aqui Has a SMS Foi adicionado na escola Ah, o cara fez errado aqui Olha só Aqui é uma coisa que a gente tá pegando Que tá errado no PR Isso aqui é importante Já fazendo review no PR Você tem que pegar esse tipo de coisa aqui Olha só O ligeiro aqui Ele fez a coisa correndo aqui Porque ele é ligeiro Ele é doido Ele não presta atenção Ele usou o user.res.sms E não o res.sms.cola Que é onde tava aqui Então eu tô usando o que é errado Aí eu vou simplesmente comitar um Spool.res.sms Tô ficando óbvio aqui que tá errado Aqui Eu também vou adicionar um Let's record.devit Também Pra lembrar Beleza Continuando Must think if it's a good idea Tem um comentário aqui Must think if it's a good idea To send a school name Here's since user paid to segments O seu link de acesso é O seu link de acesso é O que acontece é o seguinte né Quando a gente envia SMS Ou Tweezer Ele quebra nossas mensagens em segmentos Eu acho que é 128 caractere por segmento E transforma elas em MMS Então dependendo do celular Dependendo do operador Dependendo de quem for Pode ser que ela receba a mensagem quebrada Aí nessa onda Eu acho que é melhor a gente começar com o link Pro link já tá certo Logo de cara ele não vir quebrado E depois por o resto da mensagem Talvez algo do tipo Redirect Ou então simplesmente um Acesse Para completar o seu cadastro Em School name É o que eu tô sugerindo Pro Pro Amiquinho All about With Change The texture Beleza? Tô desculando aqui um comentário Aí ele vai ver Ele vai fazer esse tweak Beleza? Ah, fora isso aqui Um Ó, é bonitinho aqui SMS Faze A gente tá comprando SMS Mesmo se fazem aqui no caso É, isso não parece bom Let's call Um Send SMS Only If The send SMS Successful Let's not Então não vamos cobrar a escola se falhar Tô falando aqui pra ele mover essa coca do final Pra dentro aqui do Debaixo Pra não falhar Aqui a mesma coisa Do que primeiro A flag do school has What's up Vai dar uma Beleza? Aqui a mesma coisa Aqui Let's Just A gente não quer cobrar o usuário se a mensagem não for enviada Não é Tipo Faz sentido, né? A gente não cobrar esse Deu erro, né? Deu erro no SMS que foi enviado Porque eu vou cobrar o usuário pra isso Não sei nem se eu paguei isso Não sei se o erro foi por falta de dinheiro na conta Então É importante isso E eu acho que também importante aqui É ter o evento, né? Porque se a gente tiver o evento vai ser muito útil Pra gente identificar isso melhor Beleza Comentário de Tumas de Factor Ok O send SMS Ok Adicionou o validator ali Legal Validando os argumentos Um statement só pra inserir Isso aqui é muito bom Porque a gente tá mandando um statement só pra atualizar o balanço E inserir a transaction Então Se falar Fadear isso aqui Vai fadear isso aqui Então tudo fada junto É uma coisa só Um single point failure Muito bom Aqui Empt message O que é isso aqui, cara? Isso aqui tá horrível, velho Tá louco? What's that? Can we Add some text here? Write list test Twitter for Aqui tá estranho Olha só que estranho A gente tá tomando tudo como parâmetro Mas o country code Vem como um default Por que tudo não é default Ou por que tudo não é como parâmetro? Design Gente Tá tipo Ideia de design aqui Todo o que eu tô dizendo aqui, né? Uma ideia de design Todo parâmetro aqui deve ter um default parâmetro Ou nenhum default Ou nenhum default Ou no default Ou no default Ou defaults Default at all Aqui Only the country code Accepts as As The default This This is odd And made it Confused Então design Todo parâmetro Todo parâmetro deve ter um default Que legal Black line Whatever Test case What's that? Listons Empty test case Tipo Por favor Não adicionem o limit test case O que é isso, né, amigo? É Bank test CK Ó, legal Tem um teste aqui testando a salda na conta Isso aqui é muito importante, né? Pra gente garantir que não vai estar com o saldo errado E os eventos Legal Nossa Curioso que ele adicionou que o event type não fez evento Putz, que pariu, né, ligeiro Obviamente que request changes Espera aí Ah, eu não posso requisitar porque fui eu que fiz Ah, que triste Eu não tô vendo isso aqui porque eu mesmo que fiz Eu fui igual E não posso requisitar change pra mim mesmo Ah, droga Mas eu vou comentar aqui Please Reveal the changes And Let's make test case Let's only merge Explore number Twitter Explore Ou seja Não vamos dar merge Isso até tá 100% funcional, né? Tipo Não tá funcional Não tem test case Não tem por que a gente adicionar isso Então Eu tô deixando esse comentário aqui Deixando o PR Fechado aqui pra gente Próximo pro request Que a gente vai fazer review Implemento tudo dentro do password Inscore Esse aqui a gente fez no issues Foi até legal Que a gente fizemos junto Tudo isso Vamos dar uma olhada Introduce endpoints to update password Main need to refactor Disfile Ok, realmente isso vai tá horrível A gente pode refatorar ele Ok, legal Refactor-wise Toda gente Beleza Vamos ver o código Let's show the code Ah, beleza Primeiro métodos aqui, né? Update password Update user password Ok, ok Update user password Profile Legal Interessante Await Bonito Hashed password Crypt hash Update token Legal School namespaces School namespaces Beleza Aqui é direct Media Style Legal Legal Eu acho que isso aqui Foi umas coisas extras Que ele tinha feito De estilos Depois Para mobile São mobile styles Que foram todos Depois no PR Mas ok, legal Validation Ok Pegando RL aqui Datos de acesso Ok Deixar uns comentários Aqui Max call 80 Tipo Porque Aqui você dá para ver claramente Que não está sendo max call 80 Que a gente tem No nosso projeto Máximo de colunas 80 Então era para ver Mais ou menos Até aqui O código Isso aqui está meio feio Porque HTMA no geral Vai ser muito difícil Você manter Esse padrão Mas eu estou deixando aqui Meio que só para Encheu o saco do cara Vou ir vendo aqui Alert Incendio Ok Aqui parece que está certo Também Foi Tentação arrumada Legal Que morreu o modal Muito bom Aqui é legal também Tipo A gente moveu o modal É importante Matar o nosso código Não comente código Nunca comente código Principalmente se você usa git Nunca Nunca comente código Porque o histórico do git Pode trazer de volta E código comentado É ruim Sempre que você tem um código Comentado na sua app É ruim Você não começa a saber O que fazer com ele Você vai ficar perdido Então eu vou sair Isso aqui Que o lixar apagou Beleza Tá legal Eu acho que está bem bonito Esse PR aqui Eu vou só Check aqui Please Fora isso Está aparecendo bem Para mim Eu vou dar um review E vou dar até merge Nesse PR Que é uma coisa que está A população está querendo Aí deu conflito aqui Olha só que interessante Eu vou resolver os conflitos Como é o mesmo filme O pessoal que fez PR Deu um conflito aqui Eu já vou resolver Esse conflito para a gente Eu vou aqui para o meu terminal Deixa eu pegar Onde que deu aqui O conflito está aqui Eu vou para o meu terminal Aqui Bonitão Checkout Não pode encher o School Kit Checkout School Set Pressure Student Eu vou dar um kit Merge No FF Master Ele deu conflito No arquivo De onde eu posso acessar Esse PID É o que eu estava testando Agora Por esquema de PID Deixa eu apagar ele aqui também Deixa eu arrumar o conflito Abre aqui o refile Vejo o que aconteceu Scoring Tá Faz sentido É porque eu fiz Esse esquema de mobile Eu acabei juntando Esse PID Sem querer Durante o processo E aí deu esse conflito agora Mas beleza Resolvido o conflito A gente adiciona aqui O kit Conflit-V Merge PID Master Bonito Voltar para o browser aqui Voltando para o browser Beleza Aqui ele está aqui Conflito resolvido Merge no PR Merge bonito Delete print Legal Merge feito Print deletado Próximo PubQuest Esse aqui eu vou adicionar Um label nele Como eu Dei ele como Como precisa de atenção Eu vou adicionar aqui um label De Dizendo que ele está Needs change Vou adicionar um label aqui Label New label Needs change Mudança Vou colocar uma cor Vermelhinha Bem legal Vou adicionar aqui Só para ficar claro Que a gente já fez review Needs e ele precisa de uma tensão Ele vai ter esse label aqui De leads Gente Beleza Olha que organização bonita Que a gente tem Legal Vamos ver se introduz No don't time de leads Agora O que disse aqui Faz Nel basicamente Point Segui o sr2 Save o pitch file Legal Pitch Deixa eu pensar Nisso aqui Isso aqui é uma coisa Que a gente precisa pensar Um pouco Acho que a gente precisa Dar as close Acho que aqui Na nossa app Além do HTTP server A gente tem que dar close No DB Porque eu acho que A app vai ficar hanging Se a gente só der close No server Ela vai ficar hanging Pelo fato do DB Ter conexão aberta Então eu vou deixar aqui Must also close TTP connections The way it is Will keep The app running Even after Close the server So So Let's add the bind To close To DB And add a test case For It for merge Então aqui eu tô falando Que a gente precisa Fechar as conexões Do DB Antes de dar Um close Na app E a gente precisa Adicionar um test case Pra isso Tá Eu vou deixar Um finish review Aqui Eu vou deixar também Let's change The use of FS Sync Functions To use The promises Promises version And also Close DTP E Esse aqui É Deixando mais um comentário Aqui Que tem mais change Pra fazer Então quando for Quando for Basicamente Quando o DJ For fazer isso aqui Vai trocar Usage Dos FS Sync Pra usar Promises Verso E da Close DTP Eu acho Que é só Isso Que esse peg Tem que ser Feito Ah Deixa eu Adicionar Mais uma Uma Outro Comentário Aqui É Aqui Onde eu tô Adicionando isso aqui Let's use Only The Config Pitch File Pratic Instead Of Resolving Por que Vamos usar Direto File Porque A gente tem duas formas O negócio Isso é geralmente Ruim A gente Geralmente Quer ter um código Que seja Bem conhecido E claro E que faça Uma coisa Muito bem Feita E no caso Aqui A gente Pode ter Um Pitch File Que vai ter Na config Quanto Um app Pitch Que vai ter Aqui Que vai gerar Arquivo Pitch Que eu acabei De ver Que eu tava Testando Esse código Pode gerar Uns arquivos Perdidos Mas fai Então a gente Não quer Isso nunca A gente Quer padronizar Sempre O máximo Que der Ou seja A gente Vai tirar Minha ideia Que é tirar Esse patch Resolve Só usar Isso aqui É um pouco Menos Incompatível Porque eu Pessoal Tem que configurar Mas pelo menos A gente tem Um padrão E fica bonito Isso que importa Manter o padrão Das coisas Então beleza A gente fez Review aqui De dois PRzinhos Introduz No Time E o E o Eu vou adicionar Aqui a label Peraí que eu adicionei A label errada Eu acho Adicionei a label Certo Adicionei a label Certo Adicionei a label Aqui É o Giro Vai fazer os tweaks Dele E é basicamente Isso É uma review Simples Aqui de PR Quero mostrar Com esse vídeo Eu quero mostrar Mais ou menos Como que Eu faço Review De PR Como que você Pode ler Um código Fazer uma review Um código E Mexer com isso Sabe Você entender O que está acontecendo No código Você pode ajudar Uma startup Fazendo review Mesmo você ser Sei lá Um iniciante Introdutor A pessoa que está iniciando Numa app Uma startup Assim Você pode ver O podcast Que o pessoal Manda Se você tiver acesso Deixar os seus comentários Aposto que a galera Vai adorar Se fizer isso Tá O vídeo aqui Foi mais rapidinho Foi mais uma Ideia de teste Pra ver o que vocês Acham de Review de PR Se vocês gostam Desse formato De um formato Mais Review das coisas Do que um Um formato em si Mexendo em código É Se você gostou Deixe seu joinha Se você curtiu Se você Gostou desse formato Comenta também Me fala O que você está achando Se você quer ver Mais vídeos assim Deixe aqui também Seu comentário É muito importante Isso pra saber Se eu continuo Com essa série Se eu falo Outra série Se eu evoluo Isso aqui Pra alguma outra coisa É muito importante Então comenta aí O que você achou Desse Walk the Coach E tamo junto Um abraço Tchau 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 Tchau